O Sindilege se orgulha em representar os servidores da Câmara, Senado e TCU e busca incentivá-los em projetos pessoais. Nesta semana, o sindicato apoiou o lançamento do livro do servidor Cristiano Ferri sobre o parlamento aberto na era da internet. Diversos colegas, diretores e parlamentares prestigiaram o lançamento do livro do servidor da Câmara Cristiano Ferri. Intitulado O Parlamento Aberto na Era da Internet, a publicação aborda a participação virtual da sociedade brasileira na elaboração e aperfeiçoamento das leis na casa. Doutor em Sociologia e Ciência Política e mestre em Ciências Públicas pela Universidade de Londres, o servidor Cristiano Ferri atua na casa desde 1993, onde exerceu diversas funções em comissões e lideranças de partidos. Desde 2005, coordena projetos de qualidade legislativa e democracia eletrônica, sendo idealizador e gestor do projeto de participação digital da Câmara, o E-Democracia. Hoje a Câmara dos Deputados dispõe de vários canais para fazer essa participação, até mesmo de captação das participações que acontecem nas redes sociais e incorporação dentro do processo legislativo. O portal E-Democracia, www.edemocracia.gov.br, é um dos canais. Os vários canais da Secretaria de Comunicação, a TV, a rádio, a agência, são também canais muito interessantes, assim como a Comissão de Legislação Participativa e a Ouvidoria Parlamentar. Então a Câmara hoje disponibiliza de vários canais interessantes para fazer essa participação. Para o primeiro secretário da Câmara, o deputado Eduardo Gomes, a Casa cumpre o seu dever em investir em pesquisas realizadas pelos servidores, que são altamente capacitados e nas suas publicações. A Câmara é a instituição brasileira que dá a resposta mais rápida sobre a interatividade, sobre a participação popular, a democracia participativa, através do E-Democracia, e uma série de programas que a Câmara desenvolve em parceria com o Sindilege, com todas as instituições e com a primeira secretaria e também com o presidente Marco Maia. Os Sindileges e parlamentares também apoiam e incentivam trabalhos dos servidores como este, publicado por Cristiano Ferri. Esse livro tem vários significados. Primeiro, reconhecer o trabalho técnico de um conjunto de servidoras e servidores que são a parte fixa do trabalho legislativo. Segundo, especificamente, esse trabalho é muito importante porque ele altera a concepção de que os parlamentares não têm mecanismos para dialogar de maneira permanente com a população. Não, o E-Democracia, essas ferramentas, são ferramentas que consolidam, que cotidianamente podem fazer com que um parlamentar saiba se aquele seu projeto está mais próximo ou mais distante da realidade do povo brasileiro.